E aí meus ganhos aí eu trouxe essas franguinha aqui para cá que já tava grande já não tem mais de morrer mais não só bonita tem bastante ovos aqui no sítio da maninha aqui é os coelhos os marrecos aí eu fiz marreco de pompom não sei o que eles não tão pompom não os coelhos aí aqui é o lago do e aí Tchau.